E sejam muito bem-vindos a mais um vídeo! Como vocês já podem ver, temos uma novidade aqui, hein? E aí, vai ter TV! E além da TV, hoje a gente vai fazer as cortinas que separam a cabine do salão da Kombi, o blackout para o para-brisa e o vidro do carona e motorista, um porta-treco lá na cabine e um apoiozinho aqui em cima do botijão de gás. E como vocês viram, a gente colocou uma televisão aqui na Kombi. Vou mostrar para vocês direitinho como a gente colocou e como ela vai funcionar. A gente prendeu ela com duas porcas rebites aqui na lataria da Kombi e instalamos esse suporte que ele tem pistão a gás. Então, qualquer altura que a TV pare, qualquer movimento que a TV faça, ela para. Ela tem todos os movimentos, todos os movimentos, todos os movimentos. O que você fizer, ela para. Então, você tem muitas posições para deixar a TV. Como é que a gente fez aqui atrás? A gente colou um monte de coisa aqui atrás, como vocês podem ver. Então, aqui atrás, a gente colou tudo com velcro. A gente tem uma TV Box e ela vai ser a responsável porque isso aqui, na verdade, não é uma televisão. Ele é um monitor que a gente tinha lá do computador. Um monitor de 23 polegadas. Então, temos aqui a nossa TV Box que ela fica ligada no HDMI, no monitor e uma extensão que a gente colocou aqui também para ligar a tomada da televisão e da TV Box. Então, dessa extensão sai apenas um fio que vai descer lá para o nosso baú onde está a nossa elétrica. Essa extensão aqui a gente vai ligar no nosso inversor quando a gente quiser usar as baterias. E, se a gente tiver uma extensão externa, a gente pode conectar na tomada que vem de fora da rua. Então, a gente escolhe se a gente quer usar na bateria ou na energia de fora da rua. Então, a gente vai ter algumas posições interessantes que a gente vai poder assistir TV aqui na Kombi. A primeira delas vai ser que quando a gente estiver aqui comendo ou fazendo alguma coisa, a gente pode simplesmente trazer a TV e, enquanto o Kombi aqui, ficar assistindo alguma coisa. A gente ainda tem, se quiser botar mais para cá, assistir de cá, assistir de lá. Então, a gente vai poder assistir daqui. E, ainda tem um controle remoto aí que a gente pode selecionar, né? Vou deixar passando o vídeo nosso. Essa é uma opção para a gente assistir TV enquanto a gente come aqui. Vou dar outro exemplo. A gente vai conseguir trazer ela para fora e assistir aqui de fora alguma coisa. Enquanto a gente cozinha aqui, a gente pode ver uma televisão ou botar uma cadeirinha aqui. A gente consegue também ver ela daqui de fora. E, agora vamos para a parte principal, que é quando a gente estiver deitado na cama. E, essa será a nossa posição super confortável para assistir TV. Uma das coisas que a gente mais gosta de fazer na nossa rotina atual é assistir televisão antes de dormir. A gente ama. Não tem uma noite que a gente não faça isso. E, a gente estava muito preocupado com esse momento especial aqui para o casal. E, a televisão vai resolver. Então, a gente vai conseguir trazer um pouquinho da nossa rotina antiga para a nossa rotina nova. Então, esse aqui é o nosso aparelho. Como vocês viram, ele tem vários aplicativos. Netflix, YouTube, Global Play. Global Play. Então, a gente vai poder assistir sempre quando a gente estiver na internet. Certo? Só que, além disso, ele tem uma entrada USB, esse aparelho. Então, quando a gente conseguir pegar um Wi-Fi, a gente já pode deixar vários vídeos sérios e programas baixados. E, a gente também consegue assistir offline. E, para quem está se perguntando, ah, e a TV aberta? A gente nem assiste TV aberta. Então, ele não tem esse negócio de pegar os canais abertos. Porque a gente também não assiste. A gente assiste mais Netflix, YouTube, essas coisas. Então, quando a gente estiver online, a gente vai poder assistir qualquer coisa. Quando a gente estiver offline, a gente vai assistir as coisas que a gente já baixou quando a gente estava online. E, outra coisa, é quando a gente estiver andando. Claro que a TV não vai poder ficar aqui, senão ela vai sair voando, né? Então, a gente ainda está... Por enquanto, a gente vai usar esse elástico aqui. Aqui, a gente vai dar duas voltas. Para poder prender a TV aqui, enquanto a gente está andando. A gente já deu umas duas ou três andadas com ela e a TV ficou bem presa aqui. Ainda não pegamos aquela buraqueira, estrada, chão, mas... Acho que, por enquanto, vai ficar assim. Se a gente ver que está balançando demais, a gente vai criar algum outro mecanismo para travar ela 100%. Mas, por enquanto, vai assim. E assim ficaram as nossas cortinas. Também mais uma opção de privacidade aí para a gente. Então, se um dia a gente não quiser usar os blackouts que a gente vai colocar aqui na frente, a gente pode simplesmente só fechar essa cortininha. E eu acho que ela também dá um charme. Acho que ela separa mais, sabe? A questão da casa, do carro. E falta só a gente fazer aqui uma fitinha também, para a gente poder usar ela assim, toda abertinha, dos dois lados. Né? Mas a gente adorou o resultado. O que é que vocês acharam? Eu achei que ficou bem com carinha de casinha mesmo. Pois é. E aqui na frente, na cabine, a gente vai usar o mesmo material. Compramos esse mesmo tecido blackout e aí a gente cortou aqui, tiramos as medidas aqui da janela, desse vidro daqui também da frente e o da porta do motorista, que também é a mesma medida. E aí cortamos o tecido, né? E aqui dentro a gente colocou ímãs. Tá vendo? Nas pontas. Não dá pra ver não. Aqui dentro é um ímãzinho, que é o que vai fazer... Eita, já tá grudando a outra aqui. Que é o que vai fazer, colar aqui, ó. Bem rapidamente, porque isso aqui é de ferro. Então colou. Opa. Tá colado. Já temos a nossa proteção da janela. Bate a porta pra gente ver se dá pra ver alguma coisa lá dentro. E aí quando bate a porta... Não vê nada. Eu vou botar essa luz aqui lá dentro, ó. Aqui dentro, ó. Aí. Vê? Não passa. Não passa nada, ó. Nada. Agora vou arrancar aqui pra gente ver. Na hora. Bloqueia tudo. E também fizemos essa grandona aqui. Que é pra o vidro ali do para-brisa. Só que essa tem uma diferença. A parte que vai ficar colada. Aqui em cima, a gente vai colocar com velcro. Então vamos colar um lado do velcro aqui e o outro a gente já costurou aqui no tecido, né? Pra ele ficar preso em cima. E nas laterais vai ser essa mesma mecânica daqui. A gente colocou, costurou os imazinhos aqui dentro. Pra ele grudar aqui na lateral e fixar. Vocês vão ver agora aqui na filmagem a gente fazendo. Então aqui, ó. A gente vai colocando a cola aqui na borracha. E aí vai... Essa cola aqui é boa, viu? E vai grudar pra você ver o que que eu faço. Ó. Pronto. Então tá aqui, ó. Todo colado. Parece que essa cola aparentemente é bem boa. Fixou bem. E agora vamos começar a colocar o dito puja, né? E pronto. Estamos agora com privacidade. Ninguém vê o que que acontece aqui dentro. Filma lá fora, amor. Vou filmar. Vou deixar essa luz forte aqui dentro. Tá aqui, ó. Pra ver se dá pra ver lá fora. Segura aí. Vou filmar aqui a frente, ó. Aí, ó. Não dá pra ver nada. Nada. Abra aí um cantinho só pra gente ver a diferença. Puxa embaixo. Abra aí. Olha aí, ó. Outra pendência que vamos resolver também é esse espaço aqui dentro, ó. Ficou esse espaço aqui vazio. Então pra gente poder utilizar ele, a gente vai colocar uma madeira aqui por cima do botijão pra poder fazer mais um baú aqui pra colocar coisas. Então primeiro colocamos esses quatro apoios aí. E agora vamos encaixar essa madeira. Aí. Agora a gente ganhou um espaço que a gente vai poder guardar várias coisas. Várias coisas. E depois poder fechar. Porque antes... Por causa do botijãozinho ali, a gente não tinha nada. Mas agora tá aqui. E caso a gente precise dar alguma manutenção no botijão, essa madeira ficou... Tá solta. É só puxar ela e a gente acessa o botijão por cima. Sendo que o botijão também consegue sair por aqui. Porque ele tem espaço pra sair por ali. Então pessoal, aqui é o lugar que eu fico. E como vocês podem ver, ó. Existe todo esse espaço aqui. Sendo... Sobrando, né? E aqui na Kombi a gente tem que utilizar o máximo de espaço que a gente puder. Então a gente resolveu fazer um porta-treco que vai ficar mais ou menos aqui. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. E está aqui o nosso porta-treco. Ele é todo de madeira. A gente fez ele com um compensado naval. Pintamos de preto. E forramos aqui com esse carrapetezinho de automóvel mesmo. E ele vai ficar, ó. Mais ou menos aqui. Está vendo? Então não atrapalha aqui minhas pernas. Não vai atrapalhar em nada. E vai ser mais um espaço aqui pra gente poder guardar as coisas. E eu achei o espaço dele ótimo, por sinal. Está bem grande. Vamos instalar. E está pronto o nosso novo porta-treco. Mais uma vez aqui, ó. Não me atrapalha em absolutamente nada, né? Tem muito espaço pra mexicar. E olha o tamanho aqui do espaço. Está vendo? Cabe muita, muita coisa. Pra quem ficou curioso, vou mostrar como é que a gente prendeu. Eu travei ali um. O outro. Ele já trava automaticamente em cima do farol. E o outro eu botei essa cantoneirazinha aqui. Ficou três pontos. Aqui na ponta é um ponto frágil, né? Mostrei onde é, gatinha. Aí. E aí, pra esse ponto, eu devo amarrar uma cordinha ali e travar em cima do painel. Pra poder fazer uma força mais. Apesar que ele já está firme, né? Mas a gente sabe que na buraqueira da estrada, com o peso aí, o negócio é diferente. Mas ele está firminho. Mas vamos depois colocar mais isso aí. Então, pessoal, se você assistiu o nosso vídeo da primeira noite na Kombi, vocês viram que a gente teve um problema aqui com essa parte do colchão que ela ficava se movendo. Então, a gente já sabia que a gente teria que prender ela de alguma forma. E a forma que a gente pensou foi colocando velcros aqui. Então, a gente costurou. A gente não, né? Minha sogra costurou esses três velcros aqui. A parte fofinha dele. No tecido. E aí, vamos colocar velcro. A parte que espeta aqui no banco. Pra que ele fique fixo e não fique deslizando quando a gente estiver dormindo. Pronto. Colocamos aqui na mesma direção. Prendemos aqui com o grampo de forma bem geométrica, né? Uma arte contemporânea que fizemos. Mas o importante é que ficou bem preso. Essas aqui deram errada. Vamos fazer um teste aqui agora pra ver se prendeu legal. Tenta chegar pra frente e pra trás aí. Vai nada. Vai ficar bom, né? Só dormindo pra ver mesmo, né? Tenta levantar o colchão. Olha. Beleza. 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 Tchau, tchau.